Pará, pará, pará Não se afobe não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar Em silêncio, no fundo de armário Na aposta restante, milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão Explorar sua casa Seu quarto, suas coisas, sua alma desvão Sábios em vão, tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas, mentiras Retratos, vestígios